Música Agora é a vez da agenda com Daniela Kilpi Música Olá, o sétimo show de verão e escolha da Gata Sorriso 2014 ocorre no próximo dia 9 de março no Parque Princesa do Vale em Estrela com shows da banda Link, Eduardo Silva e participação especial de Gabriel Valim E no próximo dia 6 de março, a partir das 8h30 da noite ocorre a primeira edição do ano do Café e Cultura O evento será na cafeteria do Prédio 9 da Univates, com o Lucas Brolesi E a 14ª edição do Canto da Lagoa será realizada de 26 a 30 de março em Encantado Além do Festival de Música, a programação ainda terá shows da banda Link do músico João Luiz Corrêa, banda Brilha Som e Tchê Garotos Por hoje é só, na próxima semana a agenda volta a ser apresentada pela Bruna Lovato Eu fico por aqui e volto em breve Até mais Música 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 Música